Gabriel Bortoleto, bem-vindo, campeão da Fórmula 3, bem-vindo ao Splash & Go, antes de mais nada, satisfação ter você aqui no nosso canal. Satisfação é minha, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, estar participando aqui hoje, vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho de como foi esse campeonato, e de novo, obrigado pelo convite, e obrigado a todos que também estão acompanhando essa gravação aqui. Ah, você vai ser muito legal. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa antes de mais nada, que é o seguinte, a gente tá acostumado, pessoal, que nós somos basicamente um canal de automobilismo, mas de Fórmula 1 a gente fala muito, e a temporada da Fórmula 1 vai lá longe, e a sua tá, já, né, você já tá quase no intertemporadas, vamos dizer assim. E aí eu vou te fazer uma pergunta de entusiasta mesmo, antes de falar qualquer coisa mais técnica, que é o seguinte, o que que faz um piloto de Fórmula 3 ser campeão de agora até a próxima temporada, a gente desconfia do que que você vai andar, mas né, evidentemente eu vou te perguntar isso ao longo do caminho, mas o que que faz, qual que é a tua agenda até lá agora, eu sei que você vai continuar treinando físico e tal, mas como que é, você vai correr de alguma coisa? Não, então, não tem planos de treinar de nada, por enquanto, é óbvio que eu gostaria de treinar de alguma coisa antes de começar os planos do ano que vem, mas eu faço muito simulador, eu faço muito treino físico, é muito importante, porque cada vez que você vai subindo de categoria, no caso, os carros vão ficando mais pesados, os carros vão ficando mais, né, físicos em geral, assim, eu diria, então, eu preciso treinar bastante pescoço, os braços, porque as corridas também são mais longas, e principalmente simulador, carro novo pra mim, então é algo importante entender como ele funciona. E aí, você é um dos nomes brasileiros circulando aí, né, a gente estima na Fórmula 1 e tal, e eu quero te perguntar, em 2023 já se falou muito de você por causa da Fórmula 3, etc, eu quero saber, você, como que tem sido o crescimento desse feedback, você deve acompanhar redes sociais, mas embora eu saiba que os coaches falam, né, treinamento de mindset, de media training e tal, de não ficar lendo muita coisa, mas deve ter algum tipo de lugar onde você consegue medir a resposta disso, e como que foi essa mensuração? Ah, lógico, teve muitas pessoas mandando mensagens positivas depois que eu fui campeão, e até mesmo durante a temporada tinha bastante mensagem legal, sempre também tem as negativas, as positivas, mas isso faz parte, parte do meu trabalho é isso, né, impossível agradar a todos, em todos os momentos do ano, mas eu fico muito feliz, porque o brasileiro em si me apoia muito, eu fico extremamente feliz, porque mesmo que parece que não, isso faz muita diferença pra nós pilotos, entendeu, eu não consigo nem sempre responder todas as mensagens, mas eu tento ler praticamente todas onde eu sou marcado, ou algo do tipo, e sabe, ler aquela mensagem, você sai de um qualifying que não foi tão fácil, até mesmo um qualifying que você foi muito bem, uma mensagem de apoio, uma mensagem tipo de ajuda, é algo muito legal pra você saber que tem pessoas em volta de você que estão te apoiando, e depois do meu título eu recebi muitas e muitas mensagens, ganhei bastante seguidores no Instagram, Facebook, Twitter e tudo, então eu fico extremamente feliz, foi um momento muito legal na minha vida, e que eu aproveitei esse momento pra curtir, né, principalmente com a minha família também, eu tentei não ficar sempre no celular pra aproveitar com eles o momento que eles estavam aqui em casa. É, eu ia justamente perguntar isso, depois de, a gente sabe que a vida de vocês, aliás, a vida de ninguém para, né, e deve ter um momento ali que você consegue descomprimir e pensar, pô, surfar essa onda aqui, curtir esse momento, e algum momento também já vira a chave pra pensar em 2024. Você tá em qual momento nesse momento? Você tá ainda surfando a good vibe de conseguir um, que é um grande feito, a gente sabe, todo mundo que chega de cara, vence um campeonato, fica muito bem visto lá fora, e eu queria saber de você, em que fase você tá nesse intertemporadas no momento? Bom, muitas pessoas já tem um pouco de noção pra onde eu tô indo no que vem, não é uma novidade, é lógico que eu até posso falar, já falei em várias entrevistas também, que Fórmula 2 é o nosso objetivo, a gente já tá assinado, não posso anunciar ainda nenhuma equipe, óbvio, mas a gente tá bem encaminhado, e eu fico extremamente feliz, porque é um sonho pra mim desde criança chegar nessa categoria, e chegando nela, sendo campeão da Fórmula 3, é uma coisa melhor ainda. Ah, eu não tenho muito o que falar, eu sou muito grato por tudo que tem acontecido esses últimos tempos, agora é momento de trabalhar e focar no ano que vem mesmo. Entendi, e aí eu ia te perguntar isso, você me comentou que você tá assinado, você sabe onde você vai correr? Sei, eu sei. Ah, legal, entendi, porque às vezes a gente pensa assim, ah, tô assinado pra fazer a categoria, mas ainda não sei aonde, na equipe você sabe? Sei, sei, sei. Ah, legal, e você tá contente? Ah, bem contente, a equipe é uma equipe boa, é uma equipe que sempre andou na ponta, então não tem porquê ser algo diferente. Ano que vem é carro novo, então é lógico que é meio que novo pra todo mundo, o pessoal vai ter que se achar o caminho certo, mas acho que vai ser positivo. Legal, eu conversei com o Drugovic duas vezes e eu vou te fazer uma pergunta parecida, ele tava num momento, lá quando eu conversei com ele pela primeira vez, ele tava indo pra terceira temporada dele, e eu vou te perguntar uma coisa que é bem parecida, nós sabemos que o caminho que todos vocês miram, até os brasileiros que foram parar na Indy, tiveram carreiras muito bem sucedidas, os caras que foram parar no Endurance também e tal, todos começaram de alguma forma olhando pra Fórmula 1, esse é o objetivo do Felipe, imagino que esse também é o seu objetivo, imagino não, você acabou de falar, esse é teu objetivo e tal, mas eu te pergunto uma coisa, como que é a tua cabeça formatada? Porque hoje em dia a gente vê muito assim, dois tipos de pilotos, pilotos como caras que vão correr de tudo, por exemplo, pega o Barrichello, o Barrichello vai correr do que tiver na frente dele a vida toda, ele tá aí correndo até hoje, ele vai mudando de categoria e vai continuar correndo. Tem uns caras tipo o Hamilton que ele já falou várias vezes que ele não vai correr de mais nada e quando acabar a carreira dele da Fórmula 1, provavelmente acabou. E aí eu queria saber onde você está, ou também tem a terceira categoria, que são os caras que pararam de correr e foram trabalhar com a cobertura da Fórmula 1, onde você se vê, você olha pra outras categorias, você tem interesse de um dia depois que, seja lá o que vai acontecer com a sua carreira de Fórmula 1, enfim, se você vai ser 10 vezes campeão na Fórmula 1 e etc, mas em algum momento você fala, não, eu queria correr em Indianapolis, eu queria correr de Le Mans, tem coisas que tá na sua wish list também? Meu primeiro e único foco nesse momento é a Fórmula 1, né, como categoria que eu quero, digamos, entrar e ficar por uns bons anos na minha vida. A Fórmula 1 é um sonho desde pequeno, eu sempre olhei só pra ela e não acredito que vai mudar algo daqui pra frente. O meu único objetivo é a única categoria que eu quero realmente me profissionalizar. Mas, depois, digamos, de uma carreira na Fórmula 1, que se Deus quiser um dia vai acontecer pra mim, eu gostaria muito de correr Le Mans, eu gostaria de tentar testar um carro de Indy, mas assim, Indy eu não sei se eu correria, né, eu diria, eu tenho vontade de correr 500 milhas em Indianapolis, sim, pra falar a verdade, mas, assim, depois que eu aposentar realmente de uma Fórmula 1 da vida, assim, um dia eu chegar lá, então, assim, meu sonho é correr de tudo que tem quatro rodas, essa é a verdade. Eu sou um fã de corrida em geral e nunca vou querer parar de correr, pra ser bem sincero. Até o momento que eu realmente perceber que eu já não tenho mais condições físicas e que pode ser um risco pra mim e pra outros pilotos, é o momento que eu acho que você realmente aposenta de vez de tudo. Mas eu nasci praticamente num carro de corrida, quando eu tinha seis anos de idade, foi onde eu realmente comecei a andar, lógico, com cinco, quatro anos de idade, eu já tinha andado de kart indoor, né, mas sempre estive no meio de velocidade e não acho que eu vou parar tão cedo também. Essa sua resposta já dá um baita de um corte, já, né, vou correr de qualquer coisa, quatro rodas e tal. É legal conversar com um cara jovem que nem você, porque é o seguinte, eu fiz um episódio um dia aqui sobre videogame, né, e você joga online, você curte? Muito, aqui ó, esse daqui é meu simulador, ele tá aqui do meu lado, eu sou, cara, viciado. Eu amo de paixão, assim, é um negócio que eu amo passar o meu dia inteiro quando eu tô em casa, então, e algo que eu acredito que me ajuda muito também, me ajuda muito em geral no como é simular um carro de corrida ou qualquer outra coisa. E tem outros jogos também que eu jogo que não tem a ver com corrida, mas eu sou um cara que gosta de ficar no celular, jogando videogame ou no computador, eu sou um fã disso, então. Era uma coisa que eu ia te perguntar, então você já me deu a deixa, que é o seguinte, legal conversar com quem curte e com quem tá no carro de verdade, porque aí eu quero saber uma coisa, qual que é a correspondência? Quanto que, por exemplo, eu sou, sempre joguei, desde moleque, e como eu sou bem mais velho que você, eu jogava desde o Mega Drive, etc, Atari, essas coisas. Hoje os jogos são muito sofisticados, eu queria saber de você que tá no carro e tá no online, já tá no simulador também. Quanto daquilo que eu sento lá e posso falar, pô, isso aqui é real, isso aqui parece mesmo com o que eles sentem lá dentro? Eu queria ouvir de você que é uma opinião de especialista. Ah, boa pergunta, nunca me perguntaram essa, mas assim, é difícil falar o quanto, porque depende de pessoa pra pessoa, tá? Se você é um piloto profissional de corrida, assim, como é o meu caso, eu corro em categorias na vida real e tudo, e eu vou pra um simulador, eu sei como eu tenho que aplicar as técnicas que eu uso no real no simulador. Então eu sei como eu tenho que frear, como que eu tenho que acelerar, e eu levo o que eu aprendi no real pro simulador, aplico lá, e normalmente é o jeito mais rápido de você andar, e acaba simulando o real. Linhas, jeito de frear, acelerar, muitas vezes é parecido. Mas assim, você vai colocar todos os fatores juntos, é difícil, porque quando você senta num carro de corrida, cara, é diferente, você sente um negócio diferente, a vibração no seu corpo inteiro, porque querendo não, você tá num carro de corrida, tem o asfalto, você sente cada buraco, não buraco, né, mas cada bump que tem na pista, cada detalhezinho, é realmente muito diferente do simulador, mas ao mesmo tempo, se você quiser comparar linhas de corrida, como você corre contra outros pilotos no simulador, ele acaba sendo parecido. Então, como eu disse, juntando todos os fatores, eu diria que é uns 20% do que simula o real, 20, 25%. Só que se você consegue aplicar as técnicas certas, que os pilotos usam no real pro virtual, essa porcentagem já aumenta, entendeu? Então, como eu disse, depende muito de pessoa pra pessoa. Entendi. E aí, por exemplo, o caminho inverso, se eu vou do virtual pro real, tem até um filme que tá em cartaz aí dos caras, do Gran Turismo e tal, é um caminho que, assim, você obviamente não vai chegar preparado num carro de corrida só tendo jogado simulador, mas você vai chegar sabendo, pelo menos assim, um norte decente do que esperar. Com certeza, com certeza. Eu tenho amigos que correm no virtual, são, cara, um dos melhores do mundo, que fazem corridas e os caras são, assim, eu já ouvi falar, eles testaram, já me contaram também que testaram carros reais e que foram rápidos, entendeu? Eu não tenho dúvida que um piloto do virtual pode ir pro real e se tornar um grande piloto. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque é um cara bom do virtual, tá? Não um cara que vai jogar por jogar e uma vez na semana, não, um cara que se dedica, que coloca sete, oito horas por dia treinando, usando as técnicas certas, usando todo um ambiente também, com pilotos bons, pilotos reais em volta de você pra você aprender com eles. Um cara desse, que você coloca ele no real, ele vai andar bem, com certeza, não tenho dúvida. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente tá vendo você aí rondando, tem o Enzo, tem o Felipe, etc. E eu queria te perguntar um negócio. Se a gente ver, por exemplo, 2024, você vai fazer Fórmula 2, vamos pensar que você, nós estamos aqui daqui a um ano conversando e você é o campeão da Fórmula 2, ó. Vou tentar ser pé quente. E aí, eu se imagino que o planejamento, a gente nunca sabe, eu tô fazendo hoje, gravando um roteiro sobre como muitas coisas influem, patrocinador, vaga, etc. Você sabe como é que é. Mas a gente tem pra frente também um momento de grande mudança no regulamento da Fórmula 1, que vai acontecer em 2026. E nesses momentos, a gente sabe que a coisa dá uma dificultada pra jovens pilotos, porque as equipes acabam olhando, né, pra... E esse é um assunto que ninguém tá falando, pensando em vaga pra piloto, mas quem tá trabalhando vaga pra piloto, e piloto que tá trabalhando vaga, tipo você e a tua galera, já devem pensar, já devem estar em mente. Então, como que é... Porque às vezes você pode pensar, não, eu vou escalonar de uma forma pra chegar em outro momento, eu vou escalonar de outra forma pra tentar chegar antes disso. Isso passa pelo radar de vocês, como que é? Bom, passa, mas assim, tem dois jeitos de você pensar. Você pode ver o copo meio cheio, meio vazio, eu diria. O meio cheio seria... É um regulamento novo pra todo mundo, tudo bem, tem pilotos que têm experiência que podem te passar um feedback melhor do carro, mas como é novo pra todo mundo, um cara que também vem numa Fórmula 3, Fórmula 2, tendo resultados bons, ele pode muito bem chegar numa Fórmula 1, se adaptar bem ao carro, e dar um feedback ótimo também. Isso não é nenhum problema. Ou você pode ver o copo vazio achando que um cara novato não é capaz de dar um feedback apurado pros engenheiros, entendeu? E são dois jeitos de pensar. Mas eu acredito que hoje em dia se você consegue uma vaga na Fórmula 1 sendo um novato, assim, de cara, saindo da Fórmula 2, é porque você fez um ótimo trabalho nas categorias de base. Então, você tem a credibilidade, as pessoas acreditam no seu talento pra você chegar lá e dar um feedback bom pros engenheiros da equipe, entendeu? Então, eu vejo do jeito copo cheio, tá? Eu vejo que há uma ótima oportunidade de o carro estar mudando, até mesmo pra se um dia eu conseguir entrar e me dar bem logo de cara na categoria. Então, eu acho muito positivo. E aí, rondando esse mundo, eu queria te perguntar uma coisa, que é, eu, como trabalhando hoje em dia com isso, não consigo mais assistir uma corrida como eu assistia quando só assistia. Então, hoje eu tomo nota, vejo em três telas, etc. Você tá no meio, você é piloto, então isso é mais ainda a tua profissão. E eu queria saber, dá pra assistir uma corrida curtindo a corrida pela corrida ou pra você agora é tudo, tipo, pro trabalho, olhando, pensando, tipo, putz, ó, é uma coisa mais analítica? Ou ainda dá pra encostar? Ou você fala, não, não, pra eu assistir curtindo, eu tenho que ir pra uma prova do Insa, que nesse momento não tem nada a ver com a minha carreira. Como que é? Não, de jeito nenhum. Eu não fico vendo corrida de Fórmula 1 pensando no meu futuro lá. Eu, literalmente, assisto por assistir e por amar a categoria e por gostar do esporte, tá? E até assim, quando a corrida é entediante, eu até durmo no meio da corrida, pra ser bem sincero. Porque tem algumas corridas que você pega, é chata, e eu vou fazer o quê? Eu acabo caindo no sono, não tenho o que fazer. Mas também tem corrida que, cara, eu fico pilhado que o meu coração deve bater 190 batimentos por minuto, entendeu? É loucura. Porque eu realmente, eu sou assim, ou a corrida é muito legal e eu fico acordadão, me ligado, ou é chato e eu durmo. Mas no momento, não, não tem nem o que pensar. É uma realidade perta, mas que tá ao mesmo tempo muito longe. Tem um trabalho a ser feito na Fórmula 2 e quando a gente começar esse trabalho bem feito, aí sim é o momento de pensar numa Fórmula 1. Mas no momento é só pensando na Fórmula 2 mesmo. E mais uma pergunta que acho que é de fã também, que é o seguinte. Quando você chegou nesse mundo que já começou a ter contato, a Fórmula 3 faz muitas preliminares da Fórmula 1, etc. Então agora o seu contato é muito mais próximo. O que você viu nesse mundo de perto, que a gente vê pelo Aquarius? que você falou isso é exatamente como eu imaginava que fosse. E deve ter coisas que você deve ter falado. Não, isso é completamente diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. O primeiro grande prêmio do Brasil que eu fui foi em 97. E os carros faziam muito mais barulho do que eu imaginava. E eles tinham cheiro. Isso é uma coisa que a televisão, os carros têm aquele cheiro muito característico. Eu falei pra galera aqui no canal uma vez, é uma experiência sensorial ir ao autódromo. Mas é só um exemplo. Pode ser assim, trabalho com a imprensa, pressão, etc. O que é muito igual quem tá vendo de fora já sabe o que é e o que não tem nada a ver? Eu acho que não tem nada a ver. Não nada a ver, mas não é tão parecida a velocidade dos carros. Na televisão parece muito mais lento do que realmente é na vida real. Você vai ver uma curva de alta velocidade na vida real, cara, de fora é um negócio absurdo de rápido, assim. E na televisão, muitas vezes por você estar no board parece que é normal. Você tá ali, você entende que tá rápido porque mostra a velocidade, mas você realmente não entende o quão rápido é aquilo porque você não vê de fora. O que tem a ver... Ah, eu diria que assim, todo o investimento em questão financeira que eles colocam na Fórmula 1, você consegue ver isso quando você tá no paddock da Fórmula 1. Você vê todos aqueles motorhomes gigantescos, todos aqueles... Aquelas 40 pessoas na pista, 20 pra cada carro, trabalhando, até mais que isso, provavelmente, entendeu? Você consegue realmente perceber o que aparece na... Tipo, todo aquele investimento, ah, 400, 300 milhões de euros por ano, não sei quanto é o budget cap hoje em dia, mas você consegue realmente perceber que tem realmente muito investimento nesse mundo. É muito... Muita estrutura na Fórmula 1 hoje em dia. E aí eu tenho que te perguntar uma coisa, como eu falei pra você, eu conversei com o Durgovic duas vezes e na segunda, ele já estava na Aston Martin e aí a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, Fernando Alonso. Ele tem uma... A posição dele é diferente da sua, eu imagino que inclusive o contato seja diferente, mas eu quero saber, o que que é em termos práticos, pra quem não sabe, o que que rola, tipo, fazer, ter algum tipo de conexão, relação, assessoria, você vai dizer o termo que eu devo até usar, como que é isso em termos práticos? Você manda um zap pra ele? Você manda um meme pra ele quando você vê um negócio que tem a ver com ele? Como que é essa relação pra gente de fora que a gente não sabe? Não, eu tento separar bem o profissional do pessoal, eu não sou amigo do Fernando, tá? Eu não sou um cara que ligo pra ele no final da tarde, bora tomar um café, não, não é assim, eu sou um cara que eu tenho respeito profundo por ele, por o piloto que ele é, e a gente tem uma relação profissional muito forte, então assim, sempre que eu preciso dele em alguma coisa na pista, lógico, eu tento não incomodar e eu não incomodei esse ano sinceramente, a não ser os dois, três primeiros rounds da Fórmula 3, que era realmente algo muito novo pra mim, então tinha algumas perguntas a mais pra ele, tipo em questão de como essa pista funciona, como é que é assim, a degradação dos pneus, perguntas mais assim, mas a partir do momento que eu entendi um pouquinho qual era a base, como funcionava, eu quis meio que seguir esse caminho e aprender um pouco as coisas mais sozinho, não sozinho, porque eu tenho pessoas super qualificadas trabalhando comigo hoje em dia e muito experientes que infelizmente não são reconhecidas como o Fernando Alonso, porque não foram pilotos de Fórmula 1, mas foi um cara que chegou pra mim, Roberto Strait, que é o meu coach, ele foi um piloto que chegou até a testar um carro de Fórmula 1 e ele tem uma experiência absurda e ele pode me passar muita experiência, então é uma pessoa que no dia a dia é quem me dá mais dicas, o Fernando é um cara mais que pode me dar uma dica de campeonato, como lidar assim com uma pista, uma pista nova, uma pista que talvez ninguém conheça ainda, por exemplo, Catar ano que vem, pô, acho que pouquíssimas pessoas no mundo foram pra aquela pista e ele é uma pessoa que vai poder me ajudar provavelmente numa pista dessa, Baku, Geda, entendeu, são pistas que é necessário ajuda. Entendi, isso é bastante explicativo, e até pensando, eu também pensava o seguinte, não, não há o contato pessoal e de repente é só assim, CNPJ com CNPJ, sabe, tipo assim, a galera do Bortoleto que cuida dos contratos dele é a galera do Alonso, eu converso com a galera do Alonso, esse contato lá em cima também existe, tipo assim, é... Muito entre nós, assim, eu vou te falar, é muito entre nós, não tem muito, eu não tenho um time gigantesco que cuida com o time do Fernando, não, é direto, realmente, quando é questão contratual, é direto eu, Fernando, Fernando, Albert, Albert e Alberto, que são os três donos da A14, que é a agência de management dele, são três donos, né, e aí a gente toca diretamente nós e meu pai, que toca minha carreira comigo, então assim, é todo mundo meio que junto, não tem muito, ah, o Fernando não é que ele não se envolve, não, ele se envolve nas minhas decisões da minha carreira, assim. Legal, era mais ou menos isso que eu queria, saber de você. Cara, e assim, de agora até 2024, começo da temporada da Fórmula 2, você treina fisicamente, joga no simulador e assiste o campeonato mundial de Fórmula 1, então agora eu vou te perguntar de Fórmula 1 de agora, não porque você é o futuro da Fórmula 1, que é o seguinte, quando você acha que o Verstappen vai embrulhar esse campeonato? Quantas corridas faltam ainda? Faltam, acho que sete contando com essa, eu tinha feito uma conta que era assim, no Catar talvez ele levasse a chance matemática. A primeira que der para ele levar em contas matemáticas ele vai levar, ele vai ganhar tudo daqui para frente, ele não vai perder uma corrida. Eu também acho. Ele vai ganhar tudo para mim. Eu até te perguntar, você nasceu em 2004, correto? Então você pegou ali, eu comecei a assistir Fórmula 1 com 6, você deve ter começado um pouco antes, você falou, começou a sentar. Foi isso, eu andava de dorme, eu comecei a acompanhar realmente Fórmula 1 com 7, 8 anos de idade, quando eu tinha, assim, lógico, com 6, 5 anos de idade eu deitava do lado do meu pai no sofá e assistia com ele, mas 7, 8 anos foi realmente onde eu que acordava de manhã sozinho para ir assistir por minha conta, entendeu? Porque eu gostava. Então você pegou ali a era Sebastian Vettel e depois a transição para a era do Hamilton dominando. quem que é o teu benchmark como piloto? Como assim? Tipo, ídolo? É, você fala, putz, esse cara aqui eu queria, eu admiro as qualidades dele, eu quero algumas, eu miro para aprender, sei lá. Ah, acho que o Senna, cara, o Senna é o meu ídolo supremo, assim, mas infelizmente não tem como eu falar com ele hoje em dia, né, para aprender alguma coisa, mas é um cara que para mim é um grande ídolo e atualmente o Verstappen é um cara que é muito bom, um cara muito agressivo na pilotagem dele, um cara muito rápido, então, muito, muito legal mesmo. Tá, eu tenho uma última pergunta para você que é o seguinte, a gente vê, você falou do Verstappen e a gente vê o amadurecimento do próprio Verstappen, o Verstappen era um cara muito agressivo no começo e fica visível que conforme ele já está, já está indo para o terceiro campeonato mundial dele, né, como houve uma mudança do Verstappen de 2021 tentando ganhar o primeiro para o Verstappen de agora um cara muito mais sentado, cabeça boa e tal. você vê esse tipo de mudança, claro assim, não dá para ganhar três campeonatos seguidos da Fórmula 3, mas assim, você vê essa maturação acontecendo com você, você olha para dentro e fala, não, hoje eu já estou mais assentado, alguma coisa assim? Com certeza, a cada ano que eu passo eu venho mudando, espero que para o lado positivo, para ser sincero, esse ano foi um ano muito bom, mas assim, um ano que eu evoluí muito comparado ao ano passado e eu mudei muito o estilo também de administrar um campeonato de uma maneira mais inteligente, uma maneira mais calma, uma maneira pensando mais em pontos, eu acho que isso foi muito importante durante esse ano. Gabriel, muito obrigado por você ter vindo aqui no canal, é um prazer recebê-lo e sempre que quiser volte e estamos por aí, valeu? Obrigado, Rodrigo, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo, fico muito feliz de estar participando aqui com vocês e com certeza, em breve eu vou querer voltar sim e vamos conversar um pouquinho, se Deus quiser, com notícias e coisas positivas para a gente falar. Tchau,